Quem aqui não tem nem um real na conta? Zero. Preciso ter medo de me levantar a mão. Zero. Como que você chama? Tá zero de dinheiro? Então pega o microfone aí. Como que você chama? Alexandre. Sua caravana é da onde? Campinas. Vamos lá. Qual que é a diferença que você tem pra mim, que tem alguns dígitos de milhões em contas, em investimentos? Qual que é a nossa diferença? Vai falar o que você acha. Sim. É questão de... Eu vou começar. Vamos fazer o seguinte. Autoridade. Então você fala uma coisa, eu falo outra. Fechou? Então vai lá. Você falou o que? A autoridade. A autoridade, ela é construída ou ela é delegada? Construída. Então você não construiu. Certo? Então eu não tenho diferença nenhuma. Você só não fez. Então tá. Vamos pra segunda agora. No seu olhar tem frustrações não resolvidas. Olha no meu, se tem. Eu acho isso mais pesado que a autoridade. O olhar dele é carregado. Aí é questão de leitura. Olhar pra você, eu vejo um cara que tem frustrações não resolvidas. É mais caro que qualquer outro item. O que que eu faria? Agora. Resolva essas frustrações pra arrancar isso de dentro desse pique. Porque qualquer coisa que eu tentar enfiar nessa cabeça, na hora que eu for descer pra cá, tá sem espaço. Tem que resolver as frustrações da vida. E depois você vai gostar tanto de frustração que você vai falar, manda mais. Porque se chegar já leva na lata, de cara. Então, eu vou te ajudar. Então, eu vou te ajudar. Obrigado.